Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise do Banco do Brasil, o resultado do Banco do Brasil, um ativo que está aí com preço ridiculamente descontado, acho que esse é o grande ponto. Então aqui mais um acompanhamento dessa mudança de CEO, de como aquilo acabou alterando o andamento da operação, mas nada de fato que chame muita atenção, é muito mais um acompanhamento do que a gente tem visto paulatinamente acontecer e aquele preço ali simplesmente ainda não reagindo de forma mais casada com a realidade. Basicamente, então, nada justifica esse desconto dado a operação, tá? A gente teve a troca de CEO como colocado na teleconferência se mostrou comprometido com a manutenção do norte da operação, tá? A gente tem visto alguma ingerência com aquela divisão de vice-presidência para comandar, para acomodar, desculpa, indicação política. Então, assim, nada mais do que o esperado, sabe? Dentro do que a gente vê aí em empresas estatais em geral, acho menos agressiva a mudança aqui do que o que teve na Petrobras, tá? Volto a citar exatamente o desconto, que é a parte mais relevante aqui, independente da ingerência política que tem ali dentro, a gente tem aqui uma operação que rende bastante, a gente vai ver no do Deligence, e que não tem qualquer casamento com aquele nível de desconto no preço, tá? Análise clean, como sempre, tá sem encher linguiça, a gente vê um retorno à normalidade da PCLD, dos provisionamentos para perda, dado que a gente já tinha feito o provisionamento ali por alguns trimestres, né? Quatro trimestres acima do esperado em 2 bi por trimestre, justamente para evitar os danos que possam vir a ser causados por causa do efeito da pandemia nas operações de crédito, por aí vai. A tese continua basicamente a mesma, o preço descontado, que é a parte mais relevante dessa tese, o apoio do Tesouro, que garante um médio e longo prazo, sem o risco efetivo de qualquer disrupção mais agressiva, de falência ou algo do gênero, tá? A gente retira o potencial de privatização, que era algo que a gente tinha aqui como algo forfetched, como algo muito possivelmente não viável, mas tinha alguma possibilidade eventualmente de se levantar essa bola, hoje com as demonstrações recentes de desejo de controle do Executivo sobre a operação, acho que isso aí fica muito mais complicado, a falta de mando ali do Ministério da Economia, que está suando ali para conseguir passar uma ou outra medida mais próxima do que eles queriam com relação à reforma, mesmo sendo do jeito mais diluída possível, tá? E a evolução da popularidade do candidato Lula, acho que isso aqui fica muito mais do que forfetched, acho que nesse momento sai completamente do radar, essa é a possibilidade de privatização, a operação diversificada é outro fator que a gente continua, a operação tem uma redução de risco sistêmico, com justamente o fato de eles terem várias operações em várias áreas diferentes, incluindo seguridade, banco de investimento, DTVM, por aí vai, tá? E as novas iniciativas, a gente teve a evolução mais forte recentemente das digitais, a racionalização das agências e corpo de funcionário, que foi feita de forma bem agressiva, as novas parcerias, como o caso do BBUBS, e os passos até agora foram positivos, eu não vejo muito como esperar uma evolução muito agressiva desse mesmo tipo de método daqui para frente, porque houve uma mudança de diretoria para um lado mais governo do que mercado, e isso daí, mais do que isso, exige, esse tipo de iniciativa exige justamente uma tomada de decisão com foco em médio e longo prazo, e é inviável, com uma mudança de diretoria nesse ritmo, a gente ter um foco realista de mais longo prazo, tá? E falando nisso, a mandala do brandão, que é algo que a gente estava acompanhando trimestre a trimestre, morre, tá? Wait soon, cedo demais, tá? E mesmo com a total descrença na vida longa do planejado, a gente vê na tela aí, eu achei até engraçado aí o otimismo do CEO atual, fazendo um planejamento aí de quatro anos, tá? Parece bastante tempo para o nível de troca que a gente está tendo na presidência, tá? Para o pause aí, para quem quiser, o ar de manutenção do direcionamento é algo que fica positivo, tá? Então a gente tem alguma sinergia, alguma sincronicidade entre o proposto por ele e o que tinha sido proposto pelo brandão antes, talvez não tão agressivo e direcional, mas a algum nível, tá? Aparece muito também uma tentativa aí de não balançar demais o barquinho, né? Don't rock the boat, então acho isso positivo, também não vejo muito como negativo, só vejo como praticamente irrelevante no momento dado que justamente a gente tem aí um CEO que acabou de entrar, tem um banco que é um navio gigantesco, não tem simplesmente como fazer grande revolução ali dentro, é muito mais lip service, é muito mais para dar uma acalmada no mercado e qualquer outra coisa, tá? A gente vai direto ao resultado, a operação em continuidade com o esperado, forte aumento no lucro líquido, isso causado pelo final da PCLD extraordinária, então nada mais do que o esperado, tá? Somando a PCLD extraordinária ao resultado antes da tributação, para a gente ter uma ideia de uma proxy aí, comparativa de como está a evolução estrutural, a gente vê ali a soma de 2 bi, que é justamente a PCLD extraordinária, a gente vê uma queda de 3,49% desse trimestre year and year versus o mesmo período do ano passado, versus o primeiro trimestre de 2020, eu volto a reforçar que esse não é o ponto, o preço continua sem qualquer justificativa plausível, o preço do ativo, do BBAS3, tá? Resultado, em parte afetado pela diferença do spread global, de qualquer forma a gente tinha também uma diferença considerável no trimestre passado, não teve esse efeito todo, então parte ali a pandemia e recrudescimento da pandemia, e o primeiro trimestre é um pouco mais fraco e por aí vai, tá? Ainda, de qualquer forma, o spread global ali em níveis saudáveis, mais menores do que o primeiro trimestre de 2020, a queda nas receitas por prestação de serviço também impressionam esse resultado por um delta mais negativo, novamente, nada grave, e a redução das despesas administrativas auxiliam ali na mitigação, tá? Desse resultado um pouco mais negativo, e isso daí estruturalmente positivo, então eu vejo como bem interessante, e bem acompanhando aquela evolução de melhoria na operação que vinha sendo feita paulatinamente. O acompanhamento da carteira de prorrogação continua positiva, a gente viu ali que durante a crise eles prorrogaram uma quantidade de empréstimos justamente para evitar pressionar essas operações de crédito num período que seria complicado para o cliente final pagar, e poderia gerar justamente um aperto mais forte nos clientes deles sem necessidade, evitando possivelmente o pagamento, levando a default, o tipo de crédito prorrogado tranquilo, como a gente vê, a gente comentou isso durante todo o processo paulatinamente, a gente vê que grande parte é garantida, grande parte é cliente de longo prazo, por aí vai, tá? Com o início da retomada dos pagamentos, a gente já vê inclusive uma redução ali considerável na carteira, indo a 113.8 milhões de reais, o que é bem positivo vendo aí justamente a retomada e esse pagamento sendo feito com a inadimplência consideravelmente baixa na carteira, tá? Falando em inadimplência, a inadimplência tem uma leve subida geral do banco, tá? Comentado no quarto trimestre de 2020 já esperado, então a gente já sabia que isso devia acontecer, tá? O nível de cobertura ajuda a deixar a situação bem tranquila, dado que tá bem acima ali do que o sistema financeiro nacional, né? A gente tá consideravelmente mais precavido do que o resto do mercado, é algo pra acompanhar, mas sem medo, sem qualquer tipo de receio, tá? A estrutura da organização muito próxima do que a gente tinha no quarto trimestre de 2020, que foi feita ali by Brandão, né? Pelo Brandão e também com o auxílio do... Agora me fugiu o nome do antigo CEO, mas ele também já vinha enxugando ali a operação, tá? A gente tem aí inclusive um aumento leve versus o quarto trimestre de 2020 do número de funcionários, tá? E a gente tem que acompanhar a continuidade versus o quarto trimestre de 2020, tá? A gente tem que acompanhar aí a continuidade da racionalização e enxugamento da operação, mas eu não vejo muita coisa acontecendo no futuro próximo. É ótimo que a gente teve uma boa evolução até aqui, porque vai deixar a operação enxuta pelo menos por algum tempo, tá? Mas eu não vejo isso aí propriamente evoluindo, dado a forma como o CEO chegou na presidência do Banco do Brasil, eu não vejo provavelmente ele levando esse enxugamento à frente, tá? Dados do digital continuam bem positivos, como a gente vem acompanhando, as gestões anteriores deixaram bem amarrado, então não é algo que exige ali um grande esforço, é muito mais não meter a mão e deixar aquela equipe trabalhando, mais um ponto positivo, tá? Eu não entro aqui em projeção nem em relatório de sustentabilidade, porque é uma piada falar em sustentabilidade e projeção trocando o CEO a cada 15 dias, então assim, não vou propriamente ficar aqui propagando esse tipo de coisa. Finalizando, minha posição está aqui do lado, para clientes eu tenho posição overexposed, ou seja, exposto mais do que eu estaria confortável em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, sem esse desconto todo a preço consideravelmente mais baixo, é possível que eventualmente, dependendo da oscilação, eu aumente consideravelmente a minha posição, jogando esse meu preço médio para baixo agressivamente, nesse momento ainda assistindo, tá? Eu estou alocado em outras operações, então acaba que fica ali uma situação que, nesse momento, não é a mais interessante para o meu portfólio, tem clientes com preço ali na faixa dos R$30, de médio e com uma posição bem grande, tá? A operação continua sólida, como demonstrado o preço completamente descasado com a realidade, isso a gente vai ver médio e longo prazo, quando o preço voltar ao nível normal, que de fato estava descasado, o ótimo ativo é um ótimo ativo para médio e longo prazo, pelos motivos elencados aqui, para mim, no-brainer, especialmente se eu tenho um capital agressivamente pesado, desalocado do mercado de capital, aqui seria um bom lugar para estacionar aquilo, receber juros sobre capital próprio, dividendo e, eventualmente, a volta disso aqui é normalidade, um ganho considerável monetário ali, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não tenho qualquer problema, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com o maior detalhe, um grande abraço e até a próxima análise.